Olá pessoal, hoje vamos estar colhendo banana aí ó, banana d'água maravilhosa e começou a amadurecer ó Olha esse caixa aqui que maravilha, vou estar retirando esse caixa aqui ó, no sítio e mostrando pra vocês Olha que caixa maravilhoso que eu vou retirar agora pessoal ó, banana d'água Tem mais de 10 dúzias nesse caixa ó, começou a amadurecer e vamos estar colhendo agora esse caixa de banana d'água Vamos ver se eu ainda sei, colher aí ó, banana Vou cortar mais alto pra ele não cair totalmente Olha aí o caixa Que maravilha Bom, a gente tem que sempre olhar bem, porque banana, alguns filhotes de serpente, de cobra, pode estar escondido no caixa de banana, ok pessoal? Então ó, fica até difícil De eu levantar aí ó, olha o tamanho desse caixa Olha o trem né Muito bonito aí, bem pesado Se eu segurar muito ele aí, eu vou sofrer ó E natural Aqui é só a gente chegar ó Descascar e comer Fresquinho Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus Agora eu vou Vou retirar as pencas da bananeira aqui E aí Obrigado.